O que é? O que é? O que é Grinaldo? Grinaldo? O que é Grinaldo? O que é Grinaldo? Grinaldo? Ah, Grinaldo. 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 Gentil. Gentil é gentil. Gentil é gentil. Gentil é um nome comum. Gentil. Vocês não acham gentil um nome muito estranho, não? Gentil. Mas deve ser uma parede. E vocês são parede. Eu já vi gente lá do Brasil. Não, tem o sobrenome Brasil. Tem uma menina daqui que tem. Sobrenome Brasil. Não, elas têm um nome normal. Complicado se chama outra. A namorada do namorado. Que loucura. Ela não vai poder... Lembra aquele cara lá que saiu? Mariana. Sim que não fale o nome. Um cara que se chamava Silvio José Pinch. Armando Cruz de Madeira. E o cara que se chamava Armando Cruz de Madeira. Sim que é Armando. É Armando da Cimento de Jesus. Armando da Cimento de Jesus. E o pai tem uma charada com esse nome. E os iniciais dos nomes? A inicial do nome do governador de Minas Gerais, ele chama Fernando da Massa Fimentel. A dos iniciais é FDP. Não, gente, tem um amigo meu que chama Luiz Gustavo Bruce e Teodoro LGBT. Então, ué, tem isso mesmo. A figura a seguir mostra um trapézio com lados, com bases 20 e 14, com outros dois lados medidos 5 metros cada um. Duas circunferências tangentes estão à base. Quer saber o segmento que liga o centro dessa circunferência até o centro dessa circunferência. Quanto que é essa medida? Eu não sei fazer, eu acho que eu nunca fiz esse exercício. Mariana, eu sei que gosta dessas coisas. Quanto que é? Como é que eu sei? Não sei, não. Mariana, veja. Esse aqui é o raio, não é? É. E esse daqui também é raio, concorda? Concorda que raio é metade altura? Mas vamos calcular quanto que mede a altura dessa figura. Aquilo mede 5? Quanto que mede aqui? Aqui não é 20 menos 14 dividido por 2? Vai medir. Esse é o trapézio isóscito. Vai ser 3. Vai ser 3 por quê? É 20 menos 14 dividido por 2. 3. Aqui é 3, ali é 5. Se eu chamar a altura de H, H² mais 3² e 5², vocês já decoraram, porque eu tenho o elemento de Pitágoras, que é 4. Precisa saber de 4 o elemento de Pitágoras, tá? Até quem está no oitavo ano, o Tiago está no oitavo, mas o Tiago é mito. Sabe que o Tiago foi mesmo ali de ouro, os ABMEP, né? O Tiago tirou essa... Para ele é fácil. Então, dá 4. Aí, veja. Se aqui mede 3 e aqui mede 3, e aqui a altura mede 4, quanto que mede o raio? 2. Então, daqui até aqui mede 2. Daqui até aqui mede 2. E eu acho que não adiantou nada. Não. A gente descobriu o raio da circunferência. Quem tem alguma ideia? Não, não. Olha, ele fala que as vezes não são agentes. Adianta. 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 Mas o problema não é isso. Talvez nem precisasse da altura. Mas o... E eu acho que tem... Adianta. Eu acho que no... Do ponto mede a circunferência. Não, é 3, sim. É 3. Aqui é 3, aqui é 4. Aqui é tudo certo aqui. Eu acho que... Não, mas... Só que o problema é que eu tenho que saber quanto... Que é essa diferença aqui. Eu acho que é 1, antes. Essa é a circunferência. Não, mas não é só do Teorema de Pitágoras? Ou... É que eu não sei quanto que mede aqui... Como? Porque é para o meu raio. Não, então... Para o medir daqui até aqui. Mas não adianta que eu não tenha aquele pedaço. Otávio, mas esse pedaço aí que tu falou que é 3 não é maior que aquele? Não, mas é que eu desenhei. Está fora de escala. Não tem que começar na... Mas é em cima da bolinha ou não? Tem que começar no ponto do triângulo, não para frente. Não, mas eu só coloquei o raio. Ó, esse daqui... Esse segmento, Daniel, é igual a esse. Esse segmento é igual a esse. Então, a altura é 4, o raio é 4. Isso aí não... Isso aí está tranquilo. O problema não é esse. O problema é descobrir o quanto... Eu colocaria no plano cartesiano e faria as equações, mas... Não, é que é que eu mandei ao diálogo. Na circunferência, eu divido e doitado. Mas aí, quando tiver aquele pedaço que sobrou aqui? Não, é isso que a gente quer saber. Isso que eu não sei. E esse pedacinho que eu não sei. E esse pedacinho, eu não sei quanto que mete. Sei que a circunferência é tangente. E aí, o que adianta isso? E eu pego mais complicado, né? Se eu souber, por exemplo... Eu sei que isso aqui é meia de 2, certo? Certo. Aqui é a verdade. O que é que dá o cabelo? O que é? Não tem nada. Cadê? Mara, ó. Aqui meia de 2, aqui meia de 2. Certo? Eu formei uma pipa aí. Não sei se vocês estão vendo. Ah, pipinha, pipinha. Eu não estou conseguindo achar a solução. Me ajuda aí, Daniel. Aproveitando que vocês pensam, o Daniel, Otávio e Tiago. Eu vou dar o preparatório para o Emílio domingo, viu? Eu não passei. Vocês são convidados a mim na aula. Vai ser aqui na câmera, no qual mesmo horário? O Miguel. Ela tirou a maior nota do nível dela na escola. Não. Eu tirei a maior nota do nível dela na escola. Lembra? Quem é? O Otávio não tem o apartamento. Nem eu. 109 Rezende e 10. Com o Instagram. A nota dele sabe? Não. Eles não divulgam. De Ruaia eu também não sei. Nem de Ruaia, nem de Instituto. o André me passou as notas ao Dinéia também pessoal, não sei se alguém tem alguma ideia e aí Isadora sabe fazer Isadora é igual a gente também tenta eu acho que dá para usar outro teorema eu também acho eu quero achar esse pedaço Vitória, ajuda nós a achar engraçado é um pouco menos do 14 será que é ninguém que divide aquele triângulo que você fez e sabe, fechou a metade do raio porque se isso dá para fazer eu consigo pôr no flúor de cartesiano e usar uma equação para isso ai meu Deus não não, mas aí fica muito mais fácil você sabe qual que é a equação de uma circunferência? você sabe qual que é a equação de uma circunferência? no centro aqui a ruda presta atenção se você pensar qualquer ponto da circunferência não dá para formar um triângulo retângulo? não dá? dá qualquer ponto da circunferência é da forma x2 mais y2 igual ao raio da circunferência ao quadrado que o raio é a hipotenusa essa é a equação da circunferência se você plotar lá no geogébra isso daqui é uma circunferência de raio 1 essa circunferência aqui não tem raio 2? então a equação da circunferência x2 mais y2 igual a 4 se eu tiver origem aí no ar eu só acho que a partir do raio e o canto ali mas eu não sei porque vai ser a metade do raio aí agora você só sabe qual que vai dar o resultado? será que vai ser metade do raio? aí o resultado aí é 12, né? eu tô achando que é metade do raio pra 6? vai dar 8? será que é 8? não é sentido aí fica 12 mas como que eu posso ter certeza que é metade? eu acho que é 12 bom seguinte resumindo esse problema esse problema é o seguinte ó eu tenho aqui tá? e eu tenho uma reta aqui e outra reta aqui de forma que são tangente olha o problema pra vocês entenderem, pessoal aí daqui até aqui eu sei também quanto que é eu quero saber quanto que mede esse pedaço aqui x tá certo? faz um quadratinho esse é o problema faz um quadratinho aqui deixa eu ver a raciocínia do Thiago que o Thiago em geral tem um quadratinho aqui eu fiz até olha o Thiago fez o Thiago pegou e fez um quadrado é porque o meu aqui acho que tá meio distorcido deixa eu olhar de novo aqui o quadrado não, ó olha o que o Thiago fez desculpa eu fiz aí no Daniel ó ele fez um quadrado aqui olha o que é um quadrado desce agora agora quem garante que aqui é metade desce calma desce o raio que eu formo de homem igual o Thiago no outro agora desce o negócio nem isso e forma um quadrado não sei né e aí agora você desce desce o o que quanto que chama o negócio ai o ponto isso aí ó tá vendo tá mais baixo quem garante que é metade eu também ele serviu pra que ninguém garante que isso é metade só vamos tentar calma ó tentar fumar eu também aqui eu descobri porquê é porque eu disse a gente foi feito triângulo antes vale eu vou te mandar um textão que para cá você vai ver acho que vai dar mais pra você ter ó isso aqui é sérias laser perspectiva a casa é assim tá é é porque olha ali ó você descobriu que é três por quê você descobriu que é três você não descobriu que aquele pedaço ali é três e daí nossa não eu sei deu três aí você não descobriu que aquele pedaço é três é verdade e que ele é dois então você tira um do dois eu acho que é isso mesmo não peraí porque aquele pedaço é um eu descobri que ali é três é verdade viu é o que? O que é isso? O que é isso? O pessoal é ótimo se for explicando, em geral o pessoal é discutir DR, sabe o DR? A pessoa faz DR toda hora, vamos discutir a relação, começa a discutir. O que é isso? Agora tem umas coisas que são sinistras, tchau Ana Paula, você já viu coisa mais sinistra? A galinha cruza com a abelinha?